Gente, vocês para que vocês sem noção, que vocês vêm pra festa e saem pegando e levando embora a decoração da festa, levando meus ursos embora, que é meu e da decoradora. Vocês são doidos, meu. Ali, ali. Olha o monte ali. Eu quero meus ursos de volta. Olha ali. Eu quero meus ursos de volta, viu? Quem pegou, faz o favor de devolver, tá? Pode mandar no Uber, enfim, o Motoboy, quero nem saber. Pode devolver. Mano. Meu, gente, eu fiz um monte de lembrancinha pra dar aqui na festa, entendeu? De brinco pra vocês levarem embora. Como assim que vocês pegam a decoração e levam embora? Quem pegou a decoração, faz o favor de devolver e manda embora que vocês têm o interesse daqui. Eu tô aqui ainda. Não precisa nem se identificar. Só envia aqui. Só envia, por favor, tá bom? Envia e manda embora de volta. Pelo amor de Deus.